Olá meus caros amigos do LoL, peça o seu like que a orb grátis finalmente chegou, eu sei que muitos de vocês ainda não receberam, mas tá chegando aos poucos, diz aí no comentário se você já recebeu ou não e a skin que você ganhou, eu acho que quem pegou a missão mais recentemente pode sofrer com mais demora, então relaxem que vocês vão receber sim, só vão ter que esperar um tempo. Eu sei que temos vários outros bugs acontecendo, tem missão de emblema não dando 250 emblemas, todos os capítulos da novel e os laços não dando recompensas certas, pontos de luz não estão sendo contados normalmente e o mais bizarro é que tem um bug na missão de compensação de bug. Sim, tem gente bugando e não recebendo o prêmio da missão de 40 emblemas, isso aqui é fantástico. Segundo a Riot, todas as recompensas que você deveria ganhar você vai ganhar, só que com atraso infelizmente, a Riot colocou essa notificação aqui no site falando Estamos cientes de um atraso na entrega das recompensas no evento, tanto para o LoL quanto para o TFT, pedimos que aguardem até 48 horas e o seu conteúdo será entregue diretamente na sua conta. Se você não receber ou tiver alguma urgência, entre em contato com o suporte da Riot via ticket. Eu vou abrir a Orbe aqui, ver o que vem, eu ganhei Jarvan4FeraLonar, me diga o que você ganhou, estou fazendo lives na Twitch, LeoPerfeito, comentário fixado, qualquer coisa é só perguntar, deixa o like, se inscreve no canal, espero que você consiga resolver seus bugs e fui.